Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos um pouco atrasados com a nossa série Iniciantes, hoje era pra estar saindo às 18 horas, mas eu não vou conseguir soltar esse vídeo antes de não sei qual horário, pode ser que ele saia amanhã, né, não sei, hoje é quarta, pode ser que ele saia na quinta, às 18 horas, mas a série Iniciante é toda quarta-feira e mudamos para o nosso servidor, hoje estamos eu e quem? O Camargo Games. Fala aí, Metralha, fala galera, beleza? Tamo junto aí, e olha, o canal dele tá na descrição, vocês vão dar uma baixadinha na descrição e clicar aí e dar uma conferida, porque esta... não, é esta, este vídeo vai estar também na visão do Camargo, então quer dizer, a visão minha e a visão do Camargo aqui, né Camargo? Isso aí. E você tá fazendo uma série bacana lá também, né? É, então, eu tinha começado uma série, né, daí eu parei, tô começando agora aqui com esse vídeo aqui. Então, aí a série Iniciantes, galera, ela não mudou de mapa, ela continua no Ragnarok, e eu acho que a gente vai continuar com o nosso servidor no Ragnarok, porque o pessoal não quer que muda pro Aberration. Então eu trago uma série com o Camargo, ou não sei, a gente vai ver certinho, vamos conversar, aí a gente traz uma série à parte no Aberration, mostrando tudo que tem de novo no mapa Aberração. Então não esqueça de deixar o like, tamo junto, é nóis e vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Bom, hoje então eu queria ir atrás do grifo, né? Já fiz a armadilha aqui ontem, ó. Já tá tudo certinho aqui, só esperando o grifo. Aí boa, aí agora a gente vai atrás do grifo, né, no caso. Sim. E vamos ver qual é que é. Você quer... Pega o piteiro aí. Agora, como eu... Se você lá da base... Não, mas pode pilotar aí, que senão eu vou fazer cagada. Eu vou conseguir matar nós dois. Eu vou matar aí do piteiro, do piteiro não, do grifo. Geralmente tem por aqui, por baixo. Então a gente vai ver se a gente acha algum aqui. Logicamente que a gente só veio na localização e não encontramos nenhum no meio do caminho. E também não exploramos ainda. Então a gente tá explorando com vocês. Deixa eu mostrar a localização aqui. Tem muita gente que vai perguntar. É bem aqui, ó, galera. Entre 40 e 30, 20... Ó, tá vendo? A longitude tá entre meio, no meio certinho. 20 e 30. E latitude tá na linha do 40 ali. Então é fácil pra vocês estarem achando. Geralmente também, muita gente conhece pelos cânions, né? Isso, os cânions eu acho meio mais show. E tem também aqui embaixo, aqui tem as lagoinhas. As lagoinhas das... Aqui é meio que uma mistura de pântano, né? Também parece. Ah, sei lá. Tem umas amigas nossas ali embaixo, as piranhas. As frutas. É. Pô, é engraçado. A gente começa a gravar e os bichos... Não, é. Eu até falei. A gente não pode ir atrás de um bicho específico. Que nem a gente... Às vezes eu e a Flávia tá gravando. A gente vai atrás de tal bicho. Aí chega lá. Ela se encanta por um cavalo, cara. Um licórnio. Mas também é complicado, cara. Não acha. De repente não acha os bichos, né? É, então. Ontem tinha um bem aqui. Nessa ilhinha aqui, sabe? É, vamos ver. Se a gente não achar por aqui. A gente vai pra outro lugar, cara. É, ele tem ali perto do obelisco verde. Já tá ali do lado mesmo. É, a gente vê. Se qualquer coisa a gente não precisa atrair ele pra armadilha. A gente vai dando... Metendo sarrafo nele. Não é assim. Opa. O que tem aqui embaixo? Um carno ali. Opa, aí não, né? Não quero correr por um carno logo no começo. Fica de olho na estamina aqui. Tem um piteiro. Tem dois piteiros. Ó, a gente tava atrás de um piteiro. Não achou. Agora tem. Na verdade até achou, né? Mas aconteceu um acidente lá. É, um... Strike, boladão, boludão. Matou geral, cara. Tô olhando aqui. Tem um alfa aqui embaixo, aqui, cara. Ah, isso aí não... Não, não, não. Não gosto de alfa. Deixa eu pousar um pouco aqui que dá um pouco de estamina. É, pousei. Só não vai fazer igual o pessoal aí. Pousar e me jogar pro chão lá, né? Aqui tem manha. Aqui, aqui... Sabe quanto eu dou bichinho. Aí, aí, aí. Ah, como é que é aqui? Tem coragem. É? Que que é aquilo? Móvel. Que que é aquilo? O que? Ah, não. Car... Ah, não. Trite. Tô enxergando bem pra caramba daqui. Tá, ele tá... Tá de boa, cara. É, há um outro carro aqui do lado. Meteu um sarrafo no piteiro e caiu. É, e foi nadar. Olha lá. Foi nadar. Tá. Bom, meu irmão, eu acho melhor a gente procurar lá perto do... Do obelisco verde mesmo, que eu acho que aqui sumiu o que tava aqui. É, então beleza. Então vamos lá. Ou alguém aqui do servidor pegou já, né? É, porque o pessoal tá geral aí, né? É, galera. Tá frenético aqui no servidor, velho. Ó, estamos com 12 pessoas. Metralha, como que eu faço pra entrar no seu servidor? Você vai digitar na busca dos servidores... É, como é que é lá o negócio de... Como é que é no PC lá dedicado? Ah, então. É no canto inferior esquerdo. Tem uma opção de você escolher entre os servidores oficiais, não oficiais, né? Aí você escolhe lá o unoficial PC Sessions. Aí, ó, galera. Aí vocês vão escrever Metralha Gamer Shirtu, tudo maiúsculo. Só que eu vou colocar aqui o nome do servidor aqui pra vocês verem aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu ver cadê, cadê? Arc, Survive, configuração do servidor... Não tem, não é... não é... não tem o nome ali. Lembrando aí também, metralha, que é bom deixar sempre lá no... É, tanto em PvP quanto PvE, né? Porque a gente vai fazer alguns dias em PvP, né? É, então. É, porque vai ter dia que vai ter PvP. Que nem no caso, o PvE vai funcionar como? De segunda, quarta... não, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira à noite, a gente muda pra PvP. Quer dizer, a partida da sexta-feira... Ah, vai poder raidar todo mundo? Vai, cara, vai poder raidar. Só que daí, depois da semana, vai ser pro pessoal... Pra... tá... Como é que fala? Tá crescendo de novo. Tá crescendo de novo. Só que eu acho que essa semana tá muito em cima pra gente colocar PvP. Então, eu acho que vai mais uma semaninha aí, porque... Ah, com certeza. Porque nem... nós não tem defesa, nós não tem nada, né? Se ninguém for lá com o Rex lá, bui a nossa base e deixa pro chão. Ah, então. E até porque, tipo... A gente grava também outros vídeos, né? Então, não é sempre que a gente tá aqui no servidor. É, então. É meio complicado. Então, assim... A gente quer ver o pessoal brincando, bagunçando. Sim. Apesar de a comunidade do ar, que tá um pouco tóxica com algumas pessoas e tal... Isso daí eu falo e não tô falando do público em geral, mas sim uma pequena minoria, né? Que o pessoal gosta de entrar só pra vacalhar. Então, essas pessoas aí que entrarem vão ser banidas, cara. Sem aviso prévio, não tô nem vendo. Ah, mas eu fui banido por quê? Ah, um grifo ali. E agora? Deixa eu ver o que der. Ganhei uma bonita aí. 95, cara. Já dá pra fazer uma graça, já. Ganhei uma bonita aí. Ah, outra aqui na frente. Ah, e aqui tem um lugar bom. Para aí, grifo. Opa, opa. 95 também? Sério? Para. É, 95. 2? Eu vou pousar aqui pra recuperar a estamina. Aí a gente chama eles. Então, aí os caras falaram que dá pra domar eles no chão aqui, é real? Rodando em volta? Até dá. Só que é bem provável que vai dar aquele decinto lá, né? Que a gente vai acertar a flecha, mas não vai dar dano. E vai morrer. E não vai fazer efeito, né? O narcótico. É, e nós vai morrer. É, e nós vai morrer. Vai morrer. Aqui tá perto. Aqui tá perto pra levar eles lá pro... Sim, é só atravessar ali, já era. Então, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou esperar ou vocês querem... Será que é bom a ação toda ou vou procurar um corte? Bom, aí eu gostei que não, né, cara? Ah, vamos lá. Qualquer coisa, se ficar muito extenso, eu corto na edição. Na edição. Bora lá. Tem até um titano ali, ó. Quer domar um titano? Titano é bom matar. Quando você estiver com o Ivern, ele ganha muito XP. É lá, tem um titano. Nossa, tá cheio. E o Grifo tá tretando com o cavalo lá, mano. Tá, eu gosto de tretar com o cavalo. Olha, dá... Dá uma flechada nele se eu conseguir, né, cara? Tá, eu tô... Eu tenho que virar bem pra baixo. Você tem que ficar embaixo dele, porque eu... Eu tenho uma sorte pra acertar o... Oi? Ah, ele tá vindo. Eu acertei uma flecha. Caraca. Porra, Berg. Devagar, devagar. Eu vou acertando flecha nele. Beleza. Pode ir, pode ir. Eu vou acertando. Se ele cair... O meu medo é ele cair na água, cara. Ah, não. Aqui não tem água, não. Tem água, mas é rasinho. Mas que pra acelerar, você fala. Acelera. Boa. Eu acho que a gente consegue domar ele assim. Você ficar dando umas voltinhas por aqui. Acelera. Beleza. Eu acho que não precisa nem levar, pá. Quantas flechas vai nesse aqui? Vai bastante, eu acho, hein. Tô com 42. Acelera. Nossa, ele quase acertou agora. Caraca, eu escutei barulho no meu cangoto aqui, bicho. É, a hora que você estiver aí no reto, você me avisa. Porque senão vai pegar na pata do piteiro. Passa, deixa eu virar aqui. Galera, acelera. Ai. Ai. Ai, vai. Pode ir. Tô acertando flecha nele. A hora que... Eita lasqueira, galera. O que? Eita. Ele... Eita. Acelera. Ai. Ah, acertei o piteiro. Acertei o piteiro. Não, acertou não. Acertou não. O pézinho dela aqui, a flecha. Não, mas não deu o... Torpor. Acelera. Pronto. Eu tô aqui no controle, galera. Acelera. Tô com medo de tomar desse grifo aqui. Tanto, tanto aburdoada, cara. Acertei de novo no piteiro. É, mas não tá dando o torpor. Ah, então beleza. Você fica atento com o torpor. Aí você fica aí. Acelera. Boa. É. Ah, eu acho que não vai nem precisar da armadilha, galera. A gente vai se virando aqui, ó. Sim. Tá? Opa, acertei de novo. Acelera. Eu que tô demorando pra falar o acelera, cara. Acelera. Olha que ele chega perto, dá até o frio da espinha aqui. Assim tá indo bem, mas quero ver quando começar. Olha, ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Tá fugindo. Vamos começar a acabar estando. Então, aí esse é o problema de você não prender o grifo. Ah, é. Isso aí é um problema. Mas vai voando por baixo dele, perto. Aí a gente vai... Opa. Cadê ele? Atrás. Pense. Ele vai vir. Ele tá vendo, tá vendo. Tá vendo, tá vendo. Acertei mais uma. Faz outra. Faz outra. Acelera, acelera. Faz outra. Faz outra. Acelera. Caraca, velho. O bicho não cai, mano. É, mano. Tô com 14 flechas só. Joga as flechas no piteiro aí pra me pegar. Tá. Galera. Então, só que pra poder jogar eu vou ter que parar. Ixi. É, deveria ter prendido mesmo, galera. Foi uma burrice minha. Mas vai levando aí. Passei. Acelera, acelera. Acelera. Nossa, ele quase me matou, velho. Acredita? Deixa eu pegar aqui no piteiro. Mas não dá pra se abrir o inventário enquanto eu estiver voando, meu filho. É, então. Eu tenho que parar no ar pra poder pegar. Ele fugiu. Ele tá voltando. Ele caiu lá. Tá atacando o bicho. Tá. Vou parar aqui. Deixa eu pegar. Vamos parar um pouquinho aqui pra recuperar a estamina? Vou pegar aqui. Cara, você acredita que ele quase me matou? Ô, louco. Uma pancada? Ô? Não, duas. Ah, bom. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Vai, vai, vai. Ai, quase. Ai. Meu Deus do céu, cara. Corre, Berg. Corre, Berg. Ó, mais uma pancada que eu tomar já era. Mais uma só. Tenta levar ele pra coisa, galera. Nós não vamos arriscar, não, galera. Nós não vamos arriscar, não. Mas quando eu estiver vindo, você... É, eu vou falando pra você acelerar e desacelerar. É só pra ir chamando ele. Acelera? Não, ele parou de vir. Ele parou. Parou de seguir. Ah, filho da mãe. Tá fugindo. Não, ele tá voltando. Não, não sei. Opa. Tá vindo? Tá, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Continua vindo. Dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Não, beleza. Acelera. Não muito, né? Dá uma paradinha de leve, assim. Aham. Pode parar. Pode parar. Isso. Parei. Caraca, velho. Uma pancada aqui, eu tomava. Volta, volta. Não, não foge não, bicho. Vixe, eu sei por que que eu tô assim. Eu tô com sede também, eu tô morrendo. Vem. Ai. Caramba, velho. Você tem carne pra comer, pra recuperar a vida? Tem, mas ele não come andando, assim. Ah, é verdade. Pode crer. Ah, ele voltou, ele voltou. Deu má. Come carne pra recuperar a vida. Pera aí, deixa eu ver. Ele tá vindo. Não come também. Eu vou ter que... Ixi, ele tá vindo. Faz o seguinte, é... Vamos indo, vamos indo. Vamos. Vamos. Vamos a hora que ele parar. Eu vou continuar atirando nele. Se eu morrer, perco todos os... Espero que ele volte pra lá. Aí você vai atrair ele e eu vou... Olha, ele tá vindo. Beleza, eu tô vendo aqui. Tô na câmera orbital, dá pra ver direito aqui. Vou tentar matar ele. Qualquer coisa, você me leva pra água. Tá. Ah, você tá com sede? Tô com sede, com fome. Tô tudo fodido. E eu tô com... Com um trisquinho de vida. Ah, ele tá voltando. Agora fala o seguinte, me deixa pra tomar água em algum lugar e fica chamando a atenção dele. Tá, tô aqui. Uxi, boa, boa. Aí eu já vou comer também. E fica bem atento com ele aí, se ele aparecer aí. Já bebi a água, deixa eu comer. Ah, morri. O grifo veio. Ele veio em cima. Ele veio por trás. Veio. Eu vou tentar levar ele lá. Isso. Leva ele lá. Deixa eu pegar essas coisas aqui primeiro? Isso, pega e faz uma cama lá. Você pega e faz cama lá. Tá, tá. Beleza? Aí você leva ele pra lá. Mais fácil. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar pegar. Galera, voltei aqui. O Camargo, ele ajudou bastante aqui agora, porque eu ia falar pra você, cara. Meu Deus do céu, Camargo. Ó, louco, mano. Deu trabalho. O Camargo, ele pegou toda a parte da ação dele trazendo pra cá. Então vocês vão ver no canal dele, tá? Como eu não consegui gravar, então vocês vão ter que assistir no canal dele. Quer ver a parte dele trazendo pra cá? Vai no canal dele, tá? Sim. Aí eu vou dar aquela acelerada no vídeo, né? Pra não ficar tão gigante também. É, mas vai dar pro pessoal ver, né? Ô, tranquilo. Meu Deus do céu, não buga não, cara. Aí, calma. Nós só vai domar o seu só um pouquinho, só. Ô, grifinho, fica quietinho aí, vai. Só uma cutucadinha só, quer ver? É uma espinha... Como é que é? Uma espinha... Uma espetadinha. É uma espinhazinha, espinhazinha no botão. Mas se você não ficar quieto, não dá, cara. Não dá, é sério. Ah, enfim. Ah, metralha, só uma coisa que eu acabei de lembrar aqui. Acho que as carnes de ovelha estragou tudo. Nossa, é mesmo, cara. A gente tava com carne de ovelha, galera. E a carne de ovelha ia ajudar pra caramba, mano. Sim. Tô achando que ele vai conseguir sair. Daí não vai, cara. Não vai. Não, não sai. Aí daqui a pouco ele pega e bate e sai. Aí nós fica doido aqui. Aí ele vem e mata nós. Isso aqui é consultor, filho. Muito bem planejado essa armadilha aí. Ei? Não, mas eu falo assim. É que você não conhece o Ark ainda. Ah, sim. Tô ligado. É o Bug Ark. Né? Nossa, ele tá sangrando demais, cara. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho e ver se faz efeito. Ele que ele tá bravo com você. Filha da mãe, me bateu. Ele tá bravo com você, cara. Ele não gostou de você. Viu? Que nervosismo é esse? Que olho de você. Calma aí, mano. Caraca, ele tá bugando demais ali. Ele tá bravo é com você mesmo, ó. Ele tá do seu lado. Ai. Não, do meu lado não, cara. Você já me matou, já, já. Caiu. Não, não caiu. Não caiu, não. Eu já ia entrar correndo lá dentro, tá? Caramba, mano. Eita. O bicho é parrudo. O bicho é violento. Né? Eu tô só gastando freche à toa aqui, porque ele tá mexendo demais, mano. Acertei bem na bunda dele. Eu também acertei. Caraca, ele tá... Cai, cara. Não, é. Eu acho que esse bicho aí vai ser o top dos top pra gente tomar. Meu Deus. Esse aí vai ser top, galera. Sim. Caiu? Ah, não. Não, não tá querendo cair, não. Só deu um lezinho, só um jibre ali, só. Ele tá batendo ali, achando que vai cair, cara. Né? Tá achando que vai sair, quer dizer. Vai, cai, mano. Tô louco. Pô, já era, já era, já morreu. Nossa, eu errei a flecha nuca. Eu tô com 10 flechas só. Eu tô com 22. Vixe, então nós temos que acertar todas. É, eu tô acertando tudo aqui. É, eu tô... Eu erro. Eu sou uma beleza aqui pra acertar, cara. Para quieto, bicho. Meu Deus do céu, galera. Só que eu falei que tava acertando, eu errei. Aí, ó. Aí, ó. Ele tá muito cabreiro, cara. Ele tá muito puto com a gente. Acertei. Deixa eu ser acertando aí. Vai, vai. É agora. É agora. É agora. Vai, demônio. Nossa, eu ia atirar, mas eu falei, não vou atirar. Então, ó, semana. Ô, bicho. Para quieto. Ixi, agora, cara. Vai ter que buscar o cavalo e mandar o cavalo dar coice nele. Ah, filha da mãe. Ah, mano. Ele saiu. Saiu? Então, assim, saiu. Deu o dano no meu alcance. Ah, tá. Eu perdi uma flecha aqui a tua, mano. Cara, para quieto, bicho. Eu não tô conseguindo acertar. Ele não para. Não, ele não vai parar. Acertei. Acertei também. Deu acertei. Mano, já era pra ele ter caído. Sim, acertei outra. Esses bichos são resistentes, velho. É, resistente é apelido, galera. Aê, aê. Fica quieto, vai. Pelo amor de Deus, fica quietinho. Aê, aê, aê. Aí, caiu. Aê. Puta merda, velho. Isso é louco. Deixa eu ver se tem carne de ovelha aqui cozida. Tem uma cozida só aqui. Uma. Nossa. Deixa eu ver. O piteiro estragou tudo, com certeza. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Estragou tudo. Mas tem carne normal. Vou ter que domar na normal mesmo. É. Aff. Vai na normal mesmo, né? Será que dá, dá... A quantidade tem bastante, hein? Tem, tem bastante. Ah, tô vendo. Desculpa aí. É, vou ter que colocar, galera. Não tem jeito. É, a eficácia não vai ser uma das melhores, né? Mas... Depois, qualquer coisa, a gente doma um mais bolado aí. É, porque não vai ter jeito. Com ovelha mesmo e tal. É, porque qual a carne de ovelha? Ela é melhor que a Prime, né? É, e não deixa cair muito a eficácia, né? É, então. Ele ganha mais levels. Eu vou subir o dano meu aqui. Level 95. Cara, o level 95. Demorou esse tanto pra cair. Imagina um 140, 150. Ah, não... Nós vai demorar pra caramba pra domar, cara. Isso é louco. Bom, se eu for pegar um grifo assim, eu vou fazer em off, lógico. É, porque não dá, não dá, não dá pra... Um dia não dá. Pra gravar mesmo aqui e falar pra você, cara. Ó, já tá com sete minutos aqui que nós tá tentando deitar ele, cara. Bom, galera, é o seguinte. Eu... Eu deitei ele aqui. A gente deitou, né? No caso, o Camargo acertou a marca de flechas. Né? Eu errei quase todas. Mas eu vou tá finalizando o vídeo aqui por aqui. É, essa parte. Depois eu já vou mostrar ele domado. Quantos levels subiu. Porque é o seguinte, galera. Agora são 8h10 e eu tenho que trabalhar. Então eu vou ter que parar por aqui pra mim se arrumar, trabalhar e tal. Mas tá aqui, ó. Tá aqui deitadinho. Né? Uhum. Peço até desculpa, galera, pra não tá mostrando ele levantando. Mas é o tempo, cara. Vida de youtuber não é fácil. Tem que trabalhar, tem que correr, tem que fazer um monte de coisa. Mas tamo junto, hein? E eu vou mostrar pra vocês depois. Ele levantado. Amanhã eu vou gravar a parte dele levantado. Quantos levels subiu. Tudo certinho. Aí qualquer coisa. Eu vou fazer o seguinte, Matheus. Eu vou tirar essas carnes aqui. Depois eu vou buscar a ovelha e trago aqui pra ele. Ah, então beleza, então. Aí depois qualquer coisa... Eu vou mostrar ele levantado no meu canal. Então beleza. E se vocês quiserem ver a parte dele levantando, vocês vão no canal do Camargo. Beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu, Metorgame, eu com mais um vídeo. Falou.